o atário o matador da bebê lute outro rapaziada agora lá vem da cruciando cr7 apelão ld ativou cr7 recuou deu uma bala antes pegou atrás da bola do cr7 drop aí que bala família no 360 garoto que nem sai o barulho do tiro dança que vou cristiano ali ld pulou dentro da bola tem que tá os dois ainda a bola família é os dois ainda a bola para fazer o dança tem mais uma no peito nem tá usando gel família do lado do outro movimentação e está dança o desenho vai avançando o dança tá ali só pegando toda da lógica tá usando a gente vai ser gel e tá aqui tá para boas olha desenho movimentado mano a movimentação continua a família não teve nenhuma alteração a única coisa ali troca o moleque deve estar nervoso já tá jogando na casa do pan tá chegando na casa do piozinho troca e o zima uma questão de nervosismo mano eu acho que esse moleque é muito tranquilo se eu tivesse na casa do bolo muito bom nossa senhora leque eu vi uma essa bala uma nenhuma meu irmão meus amigos meus colegas nossa já tomou uma pedra tomou uma peteca agora ele vai ter que jogar o dança saiu no soco o dança foi no soco o dança tem que ter cuidado que eu vou levar ele tem no soco ali acabou levando uma balinha no o xuricão família E aí tá Dante Dante zapelo caraca mano se prepara que vou soltar troca olha esse deixa x não acabar troca a gente perder tempo e ver agora olha movimentação eita bala pegou o O LD deixou a cabeça pra fora do gel. Ai! Eita! Encontra Ghost. Ai, pelo amor de Deus. LD. Eita! Eita! Cadê a tela dele? Foi o parceiro LDzinho. Ele escondeu a face, hein? Então deixa sem, mano. Pra não atrapalhar ele. Deixa sem. Caraca. Não sei, mano. Quase não ter que ligar a câmera agora no meio de zoom. Deixa sem mesmo, Renato. Tá bom? De vapo, vapo, minha tropinha. Bora lá, bora lá. A movimentação ali avançou. Dante já pegou o Heinkraut. Tá subindo. Eita! Tá dentro do gel. É agora. LDzinho movimentou. Tão uma bala. Ô, LDzinho! Nossa, que isso! Faltou o jogo, cara! Nossa, fei Maria! LDzinho, desligou o webcam, tropa. E voltou. Meu Deus, tropa. O homem! Voltou o homem! Voltou, voltou. O Dante já subiu ali, pegou a ponta da escala. O Dante já tá lá em cima, irmão. O Dante já tá lá em cima. Que é isso, Dante? Bora ver, Xixi. Que miserável, velho. Ele tá fazendo a escala, gente, ele fica lango seco. Mano, o Dante puxou a Thompson. O Dante puxou a Thompson e ele tá com a Sense. Ele tá com a Cruelda, Thompson. Da Thompson, ele tá sentindo. Tá parecendo até o da Cruz, irmão. Sim, mano. Eita, chapou com uma fechola! Que isso! Meu Deus, tropinha! Ou, ou, me falaram aqui que o Piozinho tava jogando no lugar dele, mano. Era o Piozinho? Não, eu acho que o Pio... Será? Mano, seu tropa! Era o Piozinho! Pra quem tá aí, tropa, o moleque tá jogando na casa do Piozinho. Pra você que não tá entendendo a situação, vou explicar pra você. O moleque jogou, ganhou de quase, mano, a maioria dos bravos do cenário. O moleque foi acusado de hack. O pai do moleque disse, mano, faz o seguinte, arruma outro PC pro bocheche, arruma outro PC pra ele. Que ele joga, mano. Que ele joga no outro PC e joga na onde for, mano. A gente tira ele de casa e joga lá. Mano, o moleque tá na casa do Piozinho jogando no PC do Piozinho, cara. Pra vocês terem noção. Mano, olha o que ele tá jogando. Mano, eu acho que pra mim, tropa, não tem mais nem o que você falar, mano. O moleque não é hack, mano. Ô, Sheixão, comentário que a menina fez na sua live, eu tenho razão, ó. Ó, o PC do Piozinho é... Eita, Pioca, que LTzinho! Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Pra mim, o moleque não é hack. Não é hack. Não é, mano, não é, não é. Não é. Não tem mais nem o que se discutir. Não tem mais nem o que se discutir, mano. Não tem. Tropa, se o moleque fosse, o moleque nunca quis sair da casa dele, pra ir pra casa do Piozinho jogar, mano, não tem condição, tropa. Eu ia inventar 300 de esculpa, tropa. Ele poderia, tropa, simplesmente chegar e falar o seguinte. Não, é. Eu tô jogando por mim. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Pronto. O que que ele fez? Mano, pra mim, pra mim, ele já provou. Ele pode não ter provado pra vocês. Não é pra mim. O moleque já provou que não tá usando nada, mano. Tá lindo. Pior, mano. Você é doido, tropa. Ele poderia suave e falar isso, tropa. Eu não preciso provar nada pra ninguém. A câmera do... A live do Discord dele, que ele tá lá na casa do Pio, caiu. Ele tá no meio do X1. Eu não vou atrapalhar o moleque no meio do X1, tá ligado? Pra ligar a câmera. Não vou, mano. Deixa ele terminar. Na próxima nós liga. Tá bom? Ele virou o jogo. 6x4, mano. É, mano. Olha, já vai ruxando. O Dancer vai dando aquela bugadinha. Ele vai avançar. Ele vai avançar, Asterix. Vai, ele vai avançar agora. Deixa aquela narração que só o Asterix tem, o Asterix. É agora, família. Dancer, aquela recuadinha. Agora ruxadão, LDzinho. Dá balajão muito rápido. E agora satisfatório não. Pingou o peito. Ele já viu marcação na boca, LDzinho. Deu mais um peito, mais um peito. Você está... E o gol, gol, gol. Satisfatório. LDzinho entregou um soco no queixo. Caraca, mano. O que esse moleque jogou agora surreal, irmão. O gel dele foi tão rápido no final que ele quase nem tomou dano. Ele tomou um tiro de... LD! Que é isso, irmão? Deixa eu mudar o fone. Está ao contrário. Liga, liga, liga. Liga a sua câmera aí, mano. Liga a sua câmera. Eita, tropa. Chama a coisa. Mano, o moleque desgraçou. Foi tudo. O Rodrigo é o nome dele? Deixa eu falar com ele aí. Rodrigo. Fala, mano. Tudo bom? Tranquilo, irmão. Cara, quero que estou passando aqui para agradecer o suporte que você está dando, mano. Muito obrigado mesmo, coração, tá? Que isso. Estamos juntas, mano. Mostra o uso. O motivo da câmera aí, mano. Não sei qual câmera tu usa. Se é a 7.2 também. É a minha 7.2. Então, tu está ligado que quando fica um tempo sem usar a câmera, ela entra em stand-by, você sabe? Aham. Então, é por isso que a câmera dele às vezes dá uma desligada. Não, beleza. Não, fica tranquilo. Eu aviso quando der, então. Fechou? Não, de boa, de boa. É nóis, mano. Mas deixa eu te falar. Você viu desde quando ele entrou aí na casa. Mano, o moleque está limpo. Mano, relaxa. Eu recebi ele aqui na casa do Pio. Eu trabalho diretamente com o Pio aqui, para quem não sabe. Eu faço parte de toda a produção aqui do Pio, tá ligado? Eu recebi um moleque aqui desde lá de baixo. Trouxe ele aqui para cima. A gente montou as paradas aqui, tá ligado? Então, mano, está limpaço, velho. Limpaço. O moleque é brabo. Tropa, está aí para vocês. Para mim, não precisa mais nem falar nada, tá? É o mesmo, Chixi. O moleque agora bagaçou insanamente. E, mano, vamos para a melhor de três, né? Do meu nar... Tropinha, tu é, mano? Eu sou, mano. Chixinha. O moleque está puro. O moleque está limpo. Tropinha, é isso. Está confirmado. O LDzinho não usa nada, meu parceiro. Eita. Não usa nada. Eita. Tem muita coisa aberta, velho. É algum dos emuladores, mano. É algum dos emuladores. Tenta virar algum deles da tela. Eu acho que não sei se é o LD. Calma, Tropa. É um dos emuladores. Isso aí não. Continua. Acho que é o LD, mano. Só um minuto, Tropa. Eu acho que é o emulador todo, mano. Caralho. Glória. Mano, que pedrada que ele deu agora na cara. Tropa, calma aí. Moleque aí, mano. Moleque aí, porra. Rapaziada, relaxa. É o LD, mano. É o LD. Tropa, a gente vai reiniciar o emulador dele. A gente vai ficar só na tela do dance por enquanto, tá? Beleza? A gente vai reiniciar rapidão aqui. O emulador do LD que está fazendo esse barulhinho. chato aí de ruído. Olha, vem o cheiro do dance. O dance puxou sua Thompson. É agora. Movimentação zudo. Vai pra cima, olha. Olha, olha. A gente vai só na caia do dance. Ele já tomou o olho ou a cacetada, irmão? Eita, a gente tomou o olho e bastante bala. Dance encaixou uma sequência de feio. Nossa! Nossa! Meu Deus! Satisfatório, Tropinha. Eita! Arrancou a moranga. O que que esse moleque jogou agora, meu parceiro Astrix? Não dá, família. Não dá. O que tá jogando? Mano, o moleque se encontrou. É isso, o moleque se encontrou, Xexa. O moleque se encontrou. Vem ruxando LD. Xexa. LDzinho contra a gosto. Vai dar resenha. Mano, tá dando só satisfatório, meu parceiro. Já vai, já deu uma de 67. LDzinho vai avançando. Dante joga do outro lado ali, já avançou um gel também. Estão de frente a frente agora, é agora. É bala e gel, bala e gel, Tropa. Agora é lei. LDzinho jogou gel, cortou pra direita. CR7 ativou. Dante recuado. Tá na beira ali pra pegar um pixel. LDzinho avançou um gel nesse cara. Eita! Dante tá de G18. Já tomou a bala. Já tomou uma de uma. Duplicou, Renato. Calma aí, Tropa. O Renato não tá de nada. Ah, vem maraia. Foi, foi. Agora foi. Pra cá tá errado? Tá errado, Renato. 3x0 pro LD. E agora, Tropinha? É agora. Ruxador. Eita! Não tem S de brincando, deixando. Tá no x1, tá jogando, rapaz. É, é verdade. O cara pode ir no soco, o cara pode ir de costa. Tropa, se você perdeu, você perdeu o x1. Não tem dessa, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Só pedi... Ó, e o Reclos mandou uma mensagem pra mim aqui. Disse o seguinte. Aí, irmão, na minha opinião, o LD apenas achou a sense das senses. Mas é, pô. Tropinha, quero falar pra vocês. Surreal que esse moleque tá jogando, mano. Surreal. Ai! Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. O pai dele tá do lado, o cara que trabalha, tá também lá do lado. Surreal. Meu Deus, família. O negócio tá bonito, ó. Meu Deus, olha isso. O LDzinho avança. Olha, já encaixou a pedrada. Já encaixou a primeira, vai ruxando. Quer trocação, moleque. Avança. Não recua. Puxou. Deu uma pedralinha. Deu uma peitola. É hora. LD, ruxa. Avança. Dantes vai se descendendo. É, ruxa dá os dois lados. Dantes com a metade da vira. Vai rilar um kit. LDzinho puxou o ruxa. Vai puxar o ruxa. Avançou o gel lá na cara. Vai avançando o Dantes. Ele sabe que o Dantes tá meado. O Dantes vai rirando no kit, na beira do gel. Moleque vem movimentando o bala. Já é um instante no Dantes. Se tu puxar um capa, não foi. Tá, colho um gel. É agora, rapaziada. É agora. Ruxa dá um gel e D. Olha a 12. Jogou de um lado, jogou do outro. A bala nem saiu, família. Pra um. Satisfatório, tropinha. É um LDzinho. Subiu-lhe o boné, tropa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. A tropa vai à loucura. É isso mesmo, Oni. É bala e gel. Meu Deus, mano. Quero ver, mané. O Dantes tá batendo soco por quê, mano? Ele tá pedindo gel, acho. Mano, tem dinheiro, velho. Acho que ele esqueceu de comprar gel. O LD não tá. Chamou no soco. Chamou no soco, irmão. Já tomou um socão na cara. Oxi. O que é isso? Oxi. O que é isso? Chamou no soco, não é agora? Trocação, um a um. Já dá no jack de direita. Todo mundo na cara. Só satisfatório de soco, irmão. Meu Deus. Meu Deus.